E aí galera, tudo certo? Esse é o Diário de Quarentena do Motociclista, episódio 2, semana 2. Motoboys são homenageados, condecorados e aplaudidos das janelas e sacadas por movimentarem a economia e levarem mantimentos para as pessoas em suas casas. Motociclistas estão sendo diagnosticados com um surto de abstinência compulsiva, causado por não precisarem ir trabalhar e ficar em casa, mas mesmo assim não poderem sair para andar de moto. Segundo a OMQ, Organização de Motociclistas em Quarentena, a situação é preocupante e o número de casos já ultrapassa o de pessoas em crise de meia-idade que compram moto para resgatar a sua juventude e se firmarem como homens na sociedade. E por último, mas não menos importante, a vida dos coxas continua igual e nada mudou. As motos continuam na garagem e eles continuam sendo pilotos de teclado. Hashtag paz. Então é isso galera, esse foi o episódio 2. Se gostou, deixa um like no vídeo. Se não for inscrito ainda, se inscreve no canal, acompanha as playlists e está vindo aí o episódio 3. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!